Hoje eu vou ficar muito louco Pega essa novinha, botela, 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 botela Pro meio do porco, botela, 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 botela E hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela, hoje vai ter piranha Hoje que o bicho pega, hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela Hoje vai ter piranha, hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no grelinho, meu baile tá 17 E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no grelinho, meu baile, meu baile, meu baile tá 17 Eu bailei, eu bailei, eu bailei da 17 Eu bailei, eu bailei, eu bailei da 17 E aí DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai DJ Thiago Mendes Hoje eu vou ficar muito louco Pega essa novinha, botela, 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 botela Pro meio do porco, botela, 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 botela E hoje vai ter favela, hoje vai ter mantela, hoje vai ter piranha Hoje que o bicho pega E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no grelinho, meu baile tá 17 E hoje tu tá na vibe, hoje a noite promete Hoje tu tá no grelinho, meu baile, meu baile, meu baile tá 17 Meu baile, meu baile, meu baile tá 17 Meu baile, meu baile, meu baile tá 17 Cara, foi! Pra mim você é o mais pica danado E hoje tu tá no grelinho, meu baile, 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 meu baile,